Vamos especular com essa informação oficial, se até o dia 9, primeira semana de setembro, semana inteira de setembro, tiver a confirmação aí que vai ter dispensa de licitação, que a comissão do concurso, nessas três semanas de agosto, de repente ela já foi formada, sai no dever oficial, é possível acreditar, caso o edital saia até final de setembro, com inscrições previstas aí, né, para o mês de outubro, a prova pode rolar final de novembro ou dezembro. Isso, galera, é uma projeção. Agora, se chegar em setembro, a previsão que o edital sai em outubro já era, né? Aí já era, eu acho muito difícil rolar em 2022, por quê? Porque teremos, em novembro, dias 13 e 20, Enem, dia 27 seria uma data livre, mas se hoje sair, se o edital sai, o edital deve sair até início de setembro, aí dava, batia e dava para ocorrer ali em novembro de 27. Agora fica mais difícil, porque teremos três, as três próximas semanas, né, para aguardar, para em setembro sair a previsão. Complicado, né? Então, chegando em dezembro, nos dias 4 e 11 de dezembro, tem vestibular seria da UPE, um vestibular, por exemplo, vestibular do seriado, você tem mais de 50 mil inscritos para os alunos do primeiro e segundo ano, juntando. Então, ocupa muito espaço. Nos polos, né? Caruaru, Recife, né? Porque aí você tem essa distribuição. No dia 18, teria aí a final da Copa do Mundo, mas o Sebrasp já marcou prova no dia 18, então seria estranho também a UPE marcar dia 18. Então, caso o edital, na pior das hipóteses, saia no início de outubro, para que as inscrições comecem de imediato em outubro, aproveitando todo mês de outubro para inscrições, é possível que essa prova ainda aconteça em dezembro. Dias 4 e 11 tem vestibular seriado, mas aí, em relação à PMPE, né? E a PCPE? E bombeiros? Eu acho muito difícil que todas as provas sejam realizadas este ano. A minha outra crítica, porque aqui também, né? Não sei se vocês permitem, tá? Mas aí eu conheço alguns concurseiros, eu converso com alguns concurseiros, então eu posso aqui, né, ser um porta-voz para aqueles que eu converso diariamente lá no presencial. Faltou planejamento. Porque se houvesse um planejamento, essa questão da previsão do edital, quanto a ativo de vagas, eu deveria ter a divulgação em relação a isso. Porque o governador Rio Costa, ele divulgou, que vai ter um novo concurso para a Bahia, já assustou o quanto a ativo de vagas, assim como a nova governadora do estado do Ceará, né? A senhora PM Ceará, que vai ter aí, né, um novo concurso. Mas, enfim, é só uma maneira da gente também bater nessa tecla que tudo poderia ser facilitado se houvesse essa comunicação mais eficiente do governo. Trazendo quanto a ativo de vagas, previsão dele tal. Vamos ter que esperar para setembro para ter uma previsão do edital. Então, estamos aguardando, né, através de uma previsão. A previsão é início de setembro, sair a previsão para a divulgação do edital. Entendeu aí a minha queixa? Porque na condição cidadão, eu queria essa informação. E você, como concurso, também. Então, a deputada, em relação ao edital, vamos aguardar setembro. Ela vai ter uma reunião, possivelmente no início de setembro. Se colocar aí na pior das hipóteses, né, na primeira semana ali, porque tem um feriado, dia 7 de setembro, né, que cai numa quarta-feira. Vamos esperar até sexta-feira, dia 9. Nesse dia 9, seria interessante, olha, vai ter dispensa da licitação, pessoal, o edital deve sair até o início de outubro. Até o início de outubro, essas provas, confirmando para 2022, que não tem essa confirmação, na fala da deputada, assim como na fala do secretário, previsão que as provas rolem, porque o edital seja publicado, o edital seja publicado, pessoal, neste ano. Mas aí não tem aquela confirmação. As provas ocorrendo este ano. Então, aí você tem um cenário, né, que a gente precisa aguardar. Na minha opinião, na minha projeção, caso o edital esteja previsto para sair até o início de outubro, é possível rolar ali inscrições, né, 20, 30 dias de outubro, consolidação das inscrições no mês de novembro, e você ter essa prova ali dia 18 de dezembro. 18 de dezembro seria uma data, tendo essa ressalva aí, né, de ter uma competição mundial, que de repente o Brasil ir para a Copa do Mundo, vai depender do cenário, né, o pessoal pode aí fazer barulho, mas aí o Sebráspio encarou e colocou a prova, né, da Polícia Civil de Alagoas, aí na parte da Polícia Científica, né, Delegado da Polícia Científica, para o mês de dezembro. Então, é possível também realizar essa prova. Então, essa é a perspectiva em relação se essa prova vai rolar ou não este ano. Aí, mais uma vez, pegando a fala aqui do secretário, né, Humberto, secretário de Defesa Social, vamos ver aqui o que ele mencionou aqui concernente ao concurso, né? Ele diz assim, olha, ele diz assim, de acordo com Humberto Freire, o secretário de Defesa Social, já temos o quantitativo necessário para o Estado. Bem, esse é o quantitativo que dá para ser aprovado, né, porque se fosse necessário, o efetivo hoje, né, 16.772, e a defasagem é de 10.950 militares, quase 11.000. Então, já temos o quantitativo necessário. Necessário para o Estado seria bem mais do que isso, não é, secretário? Segundo secretário, ainda neste segundo semestre, e aí, destacar, já estamos no segundo mês do segundo semestre, porque o primeiro mês foi julho, segundo é agosto, e não tem previsão delital. Ficou para o terceiro mês. do segundo semestre. E ele diz, ainda neste segundo semestre, os editais serão publicados para inscrição dos candidatos. Os aprovados devem iniciar os cursos de formação somente em 2023. Já era esperado. Se as provas ocorressem em setembro, ou em outubro, ou novembro, ou dezembro, os cursos de formação são em 2023. Mas na fala dele, assim como na fala da deputada, não tem a confirmação, de fato, que essas provas serão realizadas em 2022. O que eu estou fazendo aqui é uma projeção. Caso as provas ocorram ou final de novembro, mas essa já fica difícil, dia 27 de novembro ou 18 de dezembro, dias 4 e 11, temos vestibular, seriado, vestibular estadual. E se for o pé, a banca organizadora, claro que ela vai também, fazer essa aproximação do evento, do concurso, da PM, com o vestibular para os alunos do primeiro ano e do segundo ano. Então, essa é a análise em relação, galera, à aplicação das provas. À medida que a gente fica distante da previsão digital, mais difícil fica para que essa prova aconteça em 2022. Essa é uma perspectiva. e do mesmo no e do mesmo. Já é uma perspectiva. Acho que a gente vai ter a sua e vai ter a sua